Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre tecido nervoso. Então o tecido nervoso é o tecido que ele conduz estímulos, que nós chamamos de impulso nervoso. E ele é dividido a princípio em sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é onde vão estar os nervos distribuídos ao longo do nosso corpo e os gânglios nervosos. Então as células que compõem esse tecido, elas são formadas, esse tecido é formado pelos neurônios, que são as células que transmitem esse impulso, e as células da glia que vão sustentar, vão dar suporte para esses neurônios. Então como que é um neurônio? Então um neurônio ele seria responsável tanto pela recepção, pela transmissão e pelo processamento de estímulo. Então ele é composto por corpo celular e axônio. Então no corpo celular é a região onde nós vamos ter o núcleo, vamos ter as mitocôndrias, e vamos ter expansões citoplasmáticas, que nós chamamos de dentritos, que é onde vai ter o sinal de entrada, onde vai ter a recepção do sinal. Posteriormente nós temos um prolongamento do citoplasma, que nós chamamos de axônio, e esse axônio ele vai terminar no que nós chamamos de botão sináptico, na sinapse, onde vai ser transmitido o impulso nervoso para outra célula, que pode ser outro neurônio ou, por exemplo, uma célula muscular. Então o corpo celular, ele tem um nível de síntese muito alto, então ele tem uma alta atividade de demanda energética, e isso fica bem evidente quando nós olhamos no núcleo. Então no núcleo nós vemos o nucleolo, que é essa parte mais escura, e ele é bem evidente, isso indica que há um nível muito alto de transcrição nesse núcleo. E também nós podemos ver aqui que tem essas substâncias escuras, então aqui nós temos um corpo de um neurônio, essas substâncias escuras ao longo desse corpo. Então essas substâncias escuras, elas são relacionadas ao retículo endoplasmático. Então nós temos aqui cisternas, esse retículo ele forma cisternas, que formam esses corpos densos, que nós chamamos de substância de inicio. Então essa substância de inicio, ela ocorre somente no corpo do neurônio, ela não ocorre no axônio. Já o axônio, ele é uma expansão, um alongamento do citoplasma, e ele tem um comprimento variável, ele pode chegar até um metro de comprimento. E o citoplasma dele, ele é pobre em organelas, então nós vamos ter aqui um prolongamento, e ele vai terminar no que nós chamamos de botão sináptico, que é na sinapse. A sinapse é uma região onde vai ser transmitido, no caso, o impulso nervoso de uma célula para a outra. Então nós temos um sinal elétrico que vai ser transmitido ao longo do neurônio, ele vai chegar até a sinapse, ele vai ser transformado num sinal químico, e esse sinal químico vai excitar a próxima célula, que vai novamente transmitir o impulso nervoso, ou no caso, vai despolarizar a célula. E isso ocorre através da liberação de neurotransmissores. Então aqui nós temos um esquema que mostra a sinapse. Então aqui nós temos o botão terminal do axônio, aqui nós temos um dentrito, e aqui seria a fenda sináptica. Então o que acontece? O impulso nervoso, ele chega até aqui, aqui nós vamos ter a liberação de vesículas nessa fenda sináptica, essa vesícula vai liberar neurotransmissores, que vai gerar uma despolarização da membrana da próxima célula, e nós vamos ter a transmissão do impulso nervoso. E aqui nós temos uma micrografia mostrando isso. Então aqui nós temos o botão, o botão terminal do axônio, aqui nós temos um dentrito, e notem que aqui nós temos a fenda sináptica, onde vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso. Nós temos também as células da glia. Então qual a função das células da glia? Então, por exemplo, nós temos os astrócitos, que são essas células aqui que estão representadas em verde, essas células vão dar uma sustentação para os neurônios, então elas vão se conectar aos neurônios, aos capilares, aos vasos sanguíneos, e vão dar sustentação para esses neurônios. Além disso, também elas são responsáveis pelo controle do meio extracelular, principalmente em relação à concentração iônica. Então elas são extremamente importantes para o funcionamento dos neurônios. Nós temos as células da micróglia, que são essas células aqui, essas células vão ter a capacidade de fagocitose, então fagocitando qualquer corpo estranho que nós podemos ter nesse tecido. Nós temos as células impedimárias, então essas células impedimárias são células do tecido epitelial, que elas vão revestir as cavidades que nós temos no sistema nervoso central. Nós temos os oligodentrócitos, então os oligodentrócitos vão formar a banhinha de mielina no sistema nervoso central. Quando nós falamos no sistema nervoso periférico, daí as células de Schwann que vão formar a banhinha de mielina, então que vai isolar, no caso, esses neurônios. Então comentando sobre a banhinha de mielina, no caso do sistema nervoso central, nós temos os oligocentrócitos, os oligodentrócitos vão formar a banhinha de mielina, e uma única célula pode, nesse caso aqui, formar a banhinha em vários axônios. No caso das células de Schwann, o que acontece é que, nesse caso, nós vamos ter várias células formando a banhinha de mielina de um único axônio. Então o que essa célula faz? Ela se enrola ao redor do axônio, e essas células vão formar um sistema de isolamento desse axônio para uma melhor transmissão elétrica, nesse caso. Então essas células são ricas em gordura, então elas vão formar um sistema isolante. Aqui nós temos um corte, uma micrografia, mostrando essa célula, formando a banhinha de mielina, aqui está o axônio, e aqui ela está se enrolando em volta do axônio, formando a banhinha. E esse seria o núcleo dessa célula. No caso do sistema nervoso central, ele possui dois tipos de tecido. Nós temos o tecido aqui, a substância cinzenta, e a substância branca. Então a substância cinzenta, ela é formada pelos corpos dos neurônios. Então nessa substância cinzenta, nós temos os corpos dos neurônios, temos células da glia, mas temos muito a pouca mielina. Então por isso que ela tem essa coloração mais escura. No caso da substância branca, o que acontece é que nós vamos ter os axônios aqui, e as banhinhas de mielina. Então ele dá essa estrutura mais clara para esse tipo de tecido. Em relação ao sistema nervoso periférico, então nós temos os nervos e os gânglios. Os nervos, eles vão ser formados pelos axônios e as banhinhas de mielina. Então ele vai ser formado por um agrupamento de fibras nervosas. Então nós temos aqui os axônios. Esses axônios, eles vão ser envolto em tecido conjuntivo, formando nesse caso fibras nervosas. Então essas fibras nervosas, os nervos, elas são formadas somente pelo axônio. E nós temos, daí nesse caso também, no sistema nervoso periférico, os gânglios. Então os gânglios vão ser formados pelo corpo, no caso desses neurônios. Então aqui nós temos os corpos dos neurônios. Temos algumas células, algumas fibras nervosas e células de sustentação. E tudo isso daqui vai estar envolto num tecido conjuntivo. Então formando órgãos esféricos. Então a partir daqui nós temos os corpos dos neurônios. E desses gânglios, dessas estruturas, vão sair as fibras nervosas, que vão levar o impulso para os demais órgãos. É isso pessoal, muito obrigado. Até mais. Legenda Adriana Zanotto